Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? A gente tá chegando aos 17 mil inscritos aqui, então, por favor, dá aquela moral, aquela ajuda e já comentem aqui embaixo um rap que vocês querem que a gente traga. Lembrando que eu não ouvi o rap do Kakuzu ainda, que é o do Narutim, né, dos 7 minutos, achou que eu tinha morrido, Nerd Hits. Enfim, então deixa muito like, se inscreve no canal, é mais uma do Drop Game Over, tá meio antigo, mas eu ainda não tinha escutado. Lembrando que tem um canal de React, só React, de Rap Geek e outras coisas, é Nerd React, o nome, o link tá na descrição, então bora conferir que eu aposto que vocês vão se amarrar, beleza? Enfim, e me segue no Instagram, né, gente, arroba Rafa Nunes com SD no final, também tá na descrição. Tudo tá na descrição, mano, o que tu quiser saber tá na descrição, inclusive, esse Rocks Energy aqui, ó, essa delícia de energético gamer tá na descrição, mano. Então, tem cupom de 15% de desconto, quer qualquer coisa melhor, mano, que isso aqui? Ah, que delícia, mano, enfim, por isso que eu fico tão animado pra gravar os vídeos, mano. Rocks Energy, cupom de 15% na descrição. Enfim, já fiz até merchan, né, gente, eu sei que deu tempo de você se inscrever no canal e no site da Rocks lá, comprar, usar o cupom Rafa Nunes, 15% de desconto. Ah, mano, eu tenho que aproveitar, né? Enfim, pra tela de rec, já deixa muito like, se inscreve no canal, então, sem mais enrolação, bora lá! Sabia que essas músicas saem geralmente primeiro em outras plataformas digitais? É, pois é, link na descrição. A CIDADE NO BRASIL Vou atrás do que eu quero Grana sempre vale mais do que tu Até mesmo no inferno Caco, os seus só me portam comigo mesmo, eu quero que as pessoas morram! Só ligo pro dinheiro, tô nessa, meu pincessão Não vai permitir a cesão Eu não ligo em te matar, se atrapalhar minha missão! Eu convoquei Ninja pra formar uma aldeia Então criei A Vila da Cachoeira Sempre ganhei Grana em troca de cabeças Eu me tornei Caçador de recompensas Falei na missão de Azazina O Hashirama Fui humilhado diante da vila pelos anciões Minha vingança foi cumprida pelas artes proibidas Eu comprei a minha dívida Tomei seus corações Eu risquei minha bandana e dominei o Kinjutsu Kakuzu da Katsu Os mais procurados do mundo Destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido Ridículo Eu tenho cinco Eu risquei minha bandana e dominei o Kinjutsu Kakuzu da Katsu Os mais procurados do mundo Destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido Ridículo Eu tenho cinco Se uma vida vale 30 milhões Vem paga que eu mato Eles não conseguem entender as ambições de um ninja mercenário Matei todos meus companheiros, nunca fui alguém normal Então sou eu, meu parceiro, porque você é imortal Eu só me importo com dinheiro Só com dinheiro Ei, chinobis tentam me enfrentar, isso não passa de popagem Respeite alguém que já lutou com o primeiro rogão Então só observa O Naruto eu vou te matar pra me tornar o que você era Eu não me arrependo de por acima a mim mesmo Vivo em guerra desde bem pequeno Sempre matando alguém por um pé Eu risquei minha bandana e dominei o Kinjutsu Kakuzu da Katsu Os mais procurados do mundo Destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido Ridículo Eu tenho cinco Eu risquei minha bandana e dominei o Kinjutsu Kakuzu da Katsu Os mais procurados do mundo Destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido Ridículo Eu tenho cinco Caralho, mano Que que é isso, velho Brabo demais, mano Nerd hits Game over Oh my fucking god, mano Não é possível Que coisa delícia, gente Mano, na moral Cara, como é que eu não tinha ouvido isso antes, né Legal, ouvido, né Não é só, não basta ver Tem que ouvir Ouvir-se tudo Enfim, mano Sensacional Espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu, mano Deixa eu botar a música de fundo aqui Tanto quanto eu Porque foi, assim, a coisa mais linda que eu já ouvi Os ninjas mais procurados do A Katsu Nossa senhora Ridículo Eu tenho cinco Essa aí eu tô ligado, né Essa aí eu tô ligado Mas, enfim Galera Foda demais É o nível sete minutos, né, mano Ninguém vai alcançar Quer dizer Também não vou dizer que ninguém vai alcançar, né Mas é muito difícil tu Alcançar o nível que o 7MZ Alcançou Enfim, os caras abriram portas Assim pra Enfim, mano Taqueiro O MHrap Os caras são tudo fã, mano A Felicia Rock Enfim O próprio Taos, né, mano O Sidney Scassio Mano Todo mundo se baseia no 7MZ Enfim Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu Comenta aqui o outro Rap Pra gente fazer o react E Já convido todo mundo a me seguir no Instagram Arroba Rafa Nunes Com SZ no final Mano Não custa nada É foda Abagarar É lá As fotos que eu posto assim, ó Uh Like a ninja, tá ligado Like a ninja Enfim Se inscreve no meu canal de react também Tá na descrição E deixa o like aqui, né, mano Pelo amor de Deus Comenta um bagulho legal É nóis Valeu Valeu E fui